Este é o Miguel, um focinho que como tantos outros animais de rua, é visto por muitos como um problema em que a eutanásia é a solução. Porém, no paraíso é diferente. Apesar de seu tumor bem avançado, ele foi cuidado com muito amor e dedicação e hoje está assim. Milagres existem e acontecem no paraíso. Nos ajude a continuar este lindo trabalho. Legenda por Sônia Ruberti